Se de repente tiver um escambo, baixou o caixa. Partiu Golondira. Vem, amor. Tô cansada, né? Cansada é nada. Fica uma beijinha pra pensar em cansar-se depois. A você aí, minha dona. Que a Golondira esteja hoje maravilhosamente boazinha. O que mais? De novo. Depois de alguns dias intensos de convivência com outro casal, chegou o momento de desafiarem valendo a posse do abrigo. Essa disputa vai definir qual de vocês seguirá como casal nômade tendo que se mudar para um abrigo vizinho. Sigam o local indicado pelo mapa. Chegando lá, vocês vão descobrir mais informações sobre essa disputa. Pra onde eu vou? No meio da mata. No meio da mata. Tem um desafio pro povo ficar no meu lugar. Eu não imaginava isso, não. Porque eu construí esse abrigo do zero. E aí pra ter que dar abrigo pros outros. Eu acho uma injustiça ter que agora duelar a troca do abrigo pra um nômade que chegaram e ficaram lá mais de três dias dentro da casa. Partiu. Partiu, gente. Vamos que vamos, quer. Aquele lado é. Vá lá. Vamos embora. Vamos que vamos, nada. Não tem canto melhor do que o meu abrigo. Eu andei por aqui e o melhor canto é meu abrigo. Eu quero meu abrigo. Eu quero meu abrigo e não vou dar meu abrigo pra ninguém, não. A caixa causou tensão no abrigo azul. O que será que ela vai aprontar nos outros abrigos? E aí, caixa? Ah. É uma relação de amor e ódio, porque eu venho pra cá com uma sensação ruim e daí quando sai, depois geralmente é bom. Eu só tenho medo da caixa seca. Bora? Ótimo. Boa sorte pra nós. Ótimo. Que alimento. Gente, eu não faço ideia do que é isso. É. É, cogumelo. E um pouquinho de canjiquinha. Top. Temos alimento. Vai dar boa, hein? Canjiquinha com galinha. Com galinha? Bora? Bora. Ótimo. A gente recebeu um cogumelo na caixa, porém eu não sei nem como é que preparo, eu não faço ideia, por mim eu já como cru e o Felipe tá com medo, eu acho que poderia fazer assado também, eu não sei. Eu acredito que a melhor opção deles teria que ser junto com a canjiquinha. Então é bem difícil tu receber um alimento que tu não sabe preparar. Olha o caju. Vou levar. Uma castanhinha? Uma castanhinha. Pois é, nunca achei caju nesse pé. Wow. É. Wow.